A pergunta que eu gostaria de fazer a você, desculpa minha amiga, a pergunta que eu queria fazer a você garoto é a seguinte, quem é o líder do brasileiro? Ai ai ai, vida aí cheirosa, não é isso não, é que há duas semanas atrás esse engraçadinho logo na abertura do programa pegou o microfone, disse Ah, hoje eu gostaria de falar algo que você já disse, quem é o líder do brasileiro? E ai eu não posso, né, não posso iniciar um programa fazendo de conta que nada aconteceu Ah, você tá boa nega? Como é que foi o final de semana? Foi bonzinho? Foi? Passeou, recebeu visita, viu quem queria? Já sei, viu até quem não queria Fim de semana faz parte, olha a nossa semana, vou dizer, a nossa semana em Cuiabá iniciou com um clima fresquinho, fresquinho Choveu barbaridade madrugada, não sei aonde você tá cheirosa, mas em Cuiabá choveu um monte logo no início da manhã E ai o clima tá fresquinho, fresquinho, tá? Estamos iniciando o nosso Cidade de 40 graus ao vivo para todo o nosso estado do Mato Grosso Vem a cá, deixa eu cumprimentar, hoje é segunda, olha aí o José Corota na escala Vem que é na escala, boa tarde José Corota Boa tarde meu vereador, graças a Deus, tô bem, graças a Deus José, você tem problema na coluna que você conversa e vai fazendo assim? Um pouquinho só, pode Ah, tá, tá certo, como é que foi o final de semana? Bem, graças a Deus, foi 10, maravilha Quero agradecer a tua presença ontem lá no Verdinho, no evento das crianças Eu, o Espinha e o Hermes, gostamos muito da tua presença ontem lá Obrigado Por que você tá rindo? Eu fui ontem, não verdei ontem Olha, olha, duas coisas, tem perna curta, mentira e baixinho Não deu pra mim, eu expliquei pro patrãozinho, né? Ô José, como é que foi o final de semana, José? Vem, graças a Deus, nós távamos com os corções lá na tenda Não, não, pera aí, o que que é? Nós, o que? Távamos com os corções lá na tenda, município da Curisão Mais de 150 pessoas, duas pessoas, mas lotou, graças a Deus, foi bem Mandar um abraço ao pessoal dos corções Tiago, Dadaio, Zé Coméia, Gonçalo E minhas filhas, Yasmin, Daniela e Thaili que estão ouvindo o programa de pop São três meninas Três filhas que eu tenho, graças a Deus Três mulheres? Três mulheres, a gente só faz o que gosta, né Zé? Exatamente Três mulheres, a sua filha mais velha tem que idade? Dezessete anos Já tem uma moça de dezessete, Zé? Dezessete anos E a caçula tem que idade? Tem sete anos Você precisa trazer a outra Tem onze anos A dezessete, o pessoal tá falando aqui que precisa brincar, ela canta, o que que ela faz? Ela tem algum... Ela só estuda Só estuda, tá bom, Zé Um abraço Quero agradecer, mandar um abraço ao Ricardo da Dallas Papelaria, Moda Verão Muito obrigado a você, papai Você, mamãe, que levou o seu guti-guti pra brincar lá no Verdinho sem pagar nada, né, mano? Zero oitocentos O Hermes Oliveira teve por lá também, fazendo a locução, bem bacana Olha a quantidade de criança, mano, Espinho Ó Obrigado ao Luciano, toda a equipe que teve lá também A Espinoza fazendo boas imagens, olha lá, rapaz Um domingo diferente, né, mesmo? Diferente, muito bom a comunidade A criançada que mora ali, perto ali, agora logo cedo, sete horas, tinha um pessoal que já tava na vida A da árvore lá, mas a primaria, hein? Ó, parabéns, hein, Ricardo Parabéns aos Gios também Parabéns a todos os funcionários aí que se doaram pra participar desse evento que foi gratuito Vocês que tem telefone aqui pra contato, então aproveita e fala Esse rapaz é da banda também? Rapaz? Isso aí não, hein? Isso aí é o novo dançarino Ah, é dançarino? Dançarino Você é dançarino da banda? É? Não? Eu tava apresentando a banda, você entra ali, ué, não entendi Ah, é? Ué É aí, eu vou voltar, de fato Tá aí Tá de brincadeira, pô Ai, ai Tá de brincadeira, pô O programa tá rolando ao vivo e aí eu achei que era um dos integrantes da Relux, pô Vai ser o novo contratado, vai ser guitarrista Contratado agora Ô, 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 Totó, faz favor aqui, Totó Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Isso? Porque esse da equipe é um dos poucos que não bebe Ainda tem Coca-Cola aí? Mas como bebe uma Coca? Totó, ó a banda Relux aqui do Pedra 90 É gente boa da melhor qualidade do Pedra 90, mano Não, Pedra 90, Cinturão Verde, isso tudo eu tô ligado Tudo, a rede de onde era Agora a banda Relux eu não conhecia não Ah, eu já vi eles tocar lá no Pedra 90, lá no Kaique, lá Isso Isso Então vocês já estão com essa formação há quanto tempo já existe a banda? Tem um ano e oito meses Um ano e oito meses? E vocês todos aí são só colegas ou tem parente aí na banda? Só amigos Só amigos E aqui está a nossa Débora Tudo bem, Débora? Tudo ótimo Débora, você trabalha aqui conosco, é isso? Exatamente Tá, tudo bem então Nós vamos apresentar o primeiro vídeo vencedor, é isso? É, da Jennifer Quem? Jennifer? Jennifer Jennifer é a mãe ou é a criança? É a mãe É a mãe É a mãe É mamãe? Você falou é a mãe e olhou pra alguém, você não tinha muita certeza Mas tudo bem, tem áudio, tá tudo certo isso aqui Tá Então tá, vai lá, Jennifer Kelly, é isso? É Jennifer Kelly, agora judiou, acordou a guti-guti pra contar o vídeo, hein? Ó, parabéns, a nossa equipe vai entrar em contato contigo Vai levar aqui um passaporte do Planet Park Parabéns pra Marivone também Os vídeos nós falamos que era pra mandar até um minuto, tem vídeo que tem 15 minutos Arte de ser criança Libera o áudio no microfone aqui, isso, isso Arte Ser criança é bom, hein, Totó? É bom demais Fala lá, rapaz Não tem hora pra acordar Nada Ó, moleque, já se divertindo É, tem esse tombo aí dele É, foi meio fake Foi meio o Facebook do Zé Corona É Ai, ai, mas se tá selecionado É que o pessoal aqui tá acostumado com o tombo que sai sangue e tal Eles tão achando o que, pô? É semana das crianças É claro, é claro Vocês são tudo Bom, parabéns também ao Rodrigo Parabéns ao Rodrigo também Boa aí, Rodrigo O pessoal achou que você ia machucar de verdade Eles brincando de tocar a campanha e sair correndo Ah, é uma bela brincadeira Uma bela brincadeira, viu? Arte, né? Parabéns pela arte Parabéns É, eu quero ver o Gabriel Gabriel, olha o Gabriel Tocar de cueca Boa, é criança, rapaz Criança, é criança pode Boa, Gabrielzinho É o Titanic Ó Ó, é o Titanic Rapaz, eu com essa idade só tocava pedra nos passarinhos lá no porto Sabia tocar essas coisas aí, não Rapaz Ó Não fica aqui Não, fica mesmo É, é Fica mesmo Fica mesmo Imagina o que você pensou Parabéns, viu, Gabriel Agora, falta um, né, Débora? Falta a Jéssica 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 Luciana Ó, Jéssica Cheirosa Mandou o vídeo do Enzo É É Foi uma homenagem ao Zé Coró Só que o Zé não precisa daquela máscara, já é normal Já é normal, é exatamente E é morxeguinho Para, Totó Boa, boa, boa Então, Jennifer Kelly, Marivone Ferreira, Rodrigo Romera, Gabriel Nunes e Jéssica Luciana Cheirosa Cada um leva um passaporte no Planet Park É isso, Débora? Exatamente Opa Lembrando que tem que ir buscar até sexta-feira aqui na TV Para poder ter o direito de brincar bastante no Planet Park Ó, fica com Deus, porque na minha vida 37 ele está comigo Ah, 27 comigo Cada perna Valeu Solta o som Vamos ouvir Montenegro e Boiadeiro Ó Isso é efeito especial, mas só aqui tem Opa Se não quer mais nada com mim Porque abre a porta Já faz muito tempo que espero a sua resposta Eu sempre te amei e você só brigando comigo Decida, pois meu coração ainda é meu amigo De hoje em diante eu vou resolver minha vida Te juro que meu coração não suporta outra briga Eu sempre amei por nós dois, mas assim não dá mais Se eu sair nessa porta eu não volto a ter nunca mais